O gerente de um supermercado, ele foi preso depois de ser flagrado furtando itens do estabelecimento. Ué! O crime aconteceu em Divina Holanda de Minas. De acordo com a polícia, o suspeito comercializava os produtos furtados. Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Aí é terrível, né? O gerente de supermercado, isso me entende se é a pessoa de maior confiança do proprietário. Você tem informação, Ivan, por favor? Pois é, Nicomedes, você disse muito bem. O gerente é aquela pessoa que exerce o cargo de confiança, né? Mas juntamente com este homem que foi preso, todo o material, os produtos que foram furtados, foi recuperado. Quem descobriu esses furtos foi a proprietária do estabelecimento, que notou uma diferença no estoque. Depois, ela percebeu que o gerente estava saindo do comércio com vários produtos. E aí, ligou os pontos. Quando ele chegou novamente no supermercado, foi confrontado e disse para a mulher, assumiu que furtou todo esse material, que eu vou repassar agora. Na casa dele, que a dona do supermercado chegou a ir conferir, lá fazer uma conferência na casa dele, se os produtos estavam lá, foram encontrados, localizados, 38 pacotes de arroz, 230 pacotes de café e 72 embalagens de óleo. Além, claro, de materiais como pão. Tinha muito pão nessa imagem aí, você consegue ver, ó. Também material como Nescau, essas coisas assim. Então, todo esse material foi encontrado dentro da casa do homem que é investigado. No porta-mala do veículo dele, havia também outros produtos. O suspeito afirmou aos policiais militares que agiu sozinho e também não informou onde ele estava repassando essas mercadorias na cidade de Divinolândia de Minas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil na cidade de Goiães e, como eu disse, a dona do estabelecimento conseguiu recuperar tudo que foi furtado no Incomedes. Ela só não consegue recuperar a confiança nele, né, Ivan? E a confiança no próximo gerente que ela vai contratar, que provavelmente deve ser alguém do próprio supermercado, né? Que ela vai graduar, né? Promover a gerente. O difícil é ela conquistar a confiança, mas o que temos a dizer a ela é que cada ser humano é diferente. Cada ser humano tem a sua propriedade e particularidade. Esse vai responder por isso. O próximo que a senhora vai colocar aí, como gerente do supermercado, a gente deseja sorte e que a senhora confie nele, né? Ele foi um que cometeu um lapso, né? Tem gente que tem mania de pegar o fato que uma pessoa faz e toda a categoria jogar no lixo. Não é assim que funciona, não, né? Não é assim que funciona, não. Que tristeza, né? Homem de confiança.